Bom, as razões que me levam a votar no Marcelo Freixo, elas consideram as qualidades pessoais, lucidez, coragem que o Marcelo tem demonstrado, mas principalmente diante do momento que a política. A política necessariamente está precisando ser reinventada. Nesse sentido, acho que o Marcelo dá uma contribuição fundamental por causa da sua relação com esse lugar ambíguo, que é o próprio parlamento. Nós sabemos que, ao mesmo tempo que é um lugar importante na sociedade que a gente vive, também é parte do problema, na medida que traz a política como se fosse um lugar exclusivo da política, como se fosse o lugar da representação. E isso me parece que é onde o Marcelo vem dando uma contribuição fundamental, que é, na verdade, não nos representar, cada um de nós pessoalmente, mas, pelo contrário, por estar presente nos lugares de onde a política jamais deveria ter saído, que é nas ruas, nos bairros, nas fábricas, nas comunidades. Quer dizer, é ali que, na verdade, a política se dá, onde a vida se dá. Então, nesse sentido, o Marcelo está presente nisso, tentando fazer desse lugar a verdadeira fonte da política, combinando essa forma de democracia viva, direta, onde as pessoas sentem os problemas do mundo e, ao mesmo tempo, estar fazendo a mediação com o mundo que é estar. É que eu acho que vale a pena a gente apostar em as suas comparações.